Vamos ver, tem mais trocação lá mano, vamos ver quem tá por ali mano, vamos dar aquela rotacionada, 16 jogadores vivos, bora ver o que vai acontecer ali em cima, olha que tá chegando aqui, é o time 7, Vinicius, o Ian e o Flash, bora aí, é eles que tão aqui chegando por aqui na Bimazaki, Bigolão, que tão dando bala e tomando bala né mano, dali dos caras da guarita ali debaixo. Olha aí, libera dano Flash, tá no aberto, botou gelo, tá de carabina, machucou um pouco, agora vai avançar hein, vai avançar aí no ruchadão insano, bora ver aí, bora ver o que vai acontecer nessa trocação aqui hein, vamos lá, tem 15 vivos, tá buscando visão, olha só que capa espetacular que mandou o Ian mano. Tomou muito dano, mas deu dois capa aí, espetacular aí mano, muito bonita aí a jogada dele, só dando vermelhinho, vocês viram, só vermelhinho, o outro jogador tá um pouquinho atrasado, tá um pouquinho né, atrás, olha aí, tá pegando a visão, tomou bastante dano também. Aqui na casa L tem um time aqui segurando posicionamento, olha aqui o time que tá trocando ali contra os meninos que tá ali na Bimazaki, tá de alpa aí, bã, não fica assim não bã, fica mirado não, fica mirado não, se não vai acabar tomando famoso hein mano. Fica mirado não, se não vai acabar tomando famoso maninho, vai acabar tomando famoso, agora vai ruchadão hein, olha aí, vai ruchadão aí maninho, tá jogando bem esse time, já vai ruchadão, resolveu ruchar, é 4 contra 3 aqui agora nessa trocação, 4 contra 3, muita bala comendo solta, olha aí 4 contra 3, tem jogador de alpa em cima da ponte, sai botar gelo mano. Acabou caindo o Jonathan, não deu pra ele, já veio o jogador no suporte, vai tentar levantar, o jogador da ponte, olha a bomba chegando, sai daí que a birima tá chegando. Vamos ver o que vai dar essa trocação mano, resolveram recuar um pouco, recuaram um pouco, avançaram, já dando bala ali na ponte, alpa contra alpa hein, trocação insana, alpa contra alpa aí maninho, alpa contra alpa, olha aí muita bala aí na ponte, tá rajando muito o Kai na Gaban, puxadão pra cima deles ali agora hein, puxadão pra cima deles aqui, lá vai, muita bala pra cima dos meninos que tá ali, que é o time do Vinics que tá ali em cima, vamos ver, não caiu ninguém ainda, olha aí, olha o Vinics de alpa aí dando bala, muita bala o Vinics conseguiu mandar o Fex para o lobby, pegou o Fex aí, mandou pro lobby, o Fex chegou ali mano, mas o Fex, o Fex tava sozinho mano, o Fex tava sozinho cara, o Fex chegou por ali do nada, tá ligado, deixa eu ver aqui, o Fex, o Fex era do time 2? Não era do time 2 não, ele chegou ali do nada mano, chegou do nada no meio da luta, tá ligado, no meio da batalha, chegou no meio da batalha, olha aí mano, tá dando kit, quase que foi pro lobby mano, quase que caiu mano, mano, quase, quebraram ali o gelo, essa trocação tá muito insana, tá infinita, mano, todo mundo usando tudo que tem né, usando todos os seus recursos, usando o kit, usando o que tem, muita gente miada, uma trocação infinita, mano, é 4 contra 3, a Sefi fechou um pouquinho, fechou neles né, fechou neles dois, vamos ver os outros times como se comporta perante essa trocação insana, vamos lá, tem 13 vivos, vamos ver os outros times, tem outra trocação rolando aqui ó, nossa senhora, sai daí menino, jogou a birima, voltou nele, bateu, voltou, caiu um jogador aqui, tem outra trocação rolando, então galera, a trocação como é que tá, tem um squad trocando lá e tem um squad trocando aqui mano, então, esses daí são as últimas equipes da partida mano, as últimas equipes, essas são as últimas equipes que estão trocando, e provavelmente aqui vai sair o buia né mano, essa trocação da ponte aqui meu amigo, tá infinito mano, tá infinito, libera dano, muito dano de cá, agora conseguiu, conseguiu levar o ban, já mandou o ban pro lobby, bora rotacionar que tá tendo outra trocação aqui maninho, outra trocação rolando aqui, tem 10 jogadores vivos, olha aí o Jonathan, tá de pé ainda, Dudu também, já caiu dois, agora é 3 contra 2 mano, 3 contra 2 ali na ponte, a Sefi fechou lá pra baixo, lá onde tem aqueles, onde tem a lojinha né, onde tem aqueles dropping, e já tem uma equipe lá, já tem uma equipe lá, só esperando, tem uma equipe esperando lá, vamos ver aqui ó, mini stake e o Bart tá vivo na partida, é o time 5, vamos ver aqui, e o time 2 acabou caindo do Jonathan aqui agora, foi pego aqui pelo caminho, bora ver o que vai dar aqui final de partida, 8 jogadores vivos, tem um duo, e aqui tem uma trocação rolando aqui também, olha aí, dando muita bala aí, mini stake, olha a bomba, caiu na granada, não deu pra ele, o ruxadão pra cima dele, lá vai o Bart, o Eric mandou ele pro lobby, olha a Double Vec chegando, cantando, tá chegando outro time aqui, olha aí, o Jonathan jogando a temporizada ali, aquele flash insano, pra tentar cegar os meninos ali, e agora é o último fight? Não, ainda tem mais 2 jogadores vivos, não é o último fight não, tá chegando aqui o outro duo, é 2 contra 2 contra 2 mano, agora tá chegando aqui, o Vinix e o Yaman, os 2 sobreviventes daquela trocação insana que aconteceu lá na ponte lá, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui maninho, Double Vect aqui, se subir, a Double vai cantar mano, vai cantar, vamos ver aqui mano, olha o drone, tá entregando a posição de todo mundo aí, o drone, mostrando o posicionamento de todo mundo, o Vinix tá chegando aqui na casa, tá miado aí, não sei se ele vai, não sei se ele tem kit, tá muito machucado, bora ver aqui, tem um time aqui camperando aqui, a safe fechou lá na lojinha, não aberto mano, tem umas casas lá né, tem umas casas lá ainda, dá pra pegar a safe ainda, mas já tem time por ali já, resolveu sair daqui, tá tomando muita bala a Kawan, vamos ver aqui, quem tá dando bala aqui é o Jonathan, olha o Xadão, botou o CR7, muita bala de Balbal, deu uma machucada nele, o Xadão pra cima dele, conseguiu jogar pro chão, vai pegar a eliminação, e agora vai correr contra a safe, vai correr contra o gás, vai correr contra o gás, vai ter que avançar, se não tiver gelo, tá lascado, se não tiver gelo, né, puxou, olha a Double Vector, olha a última trocação, a Double Vector, já foi eliminar o jogador da Double Vector, olha aí o Jonathan, é 1 vs 1 vs 1 eu acho hein mano, 1 vs 1 vs 1, subiu na casa o Jonathan, ah não, é 2 contra 1, 2 contra 1 maninho, é o Ian, é o Vinix contra o Jonathan aqui nesse final de partida, bora ver o que vai dar mano, é 1 vs 2 hein mano, 1 vs 2, o Jonathan tá miado, nem parou pra rir lá, tá gritando bugar a pitch, não conseguiu acertar nada, olha aí, deu muita bala, tem um jogador ruxando nele, ele não tá ligado, eles só tão marcando ali, a safe, fecho, já pegaram o meio da safe ali, só pra esperar, o Jonathan agora vai ter que avançar, já botou o CR7 pra garantir, tá dando aquele pulinho ali pra tentar dar um capa, o Vinix lá vai ruxando o Ian com a Balbal, avançou, o Jonathan se prendeu, tá preso ali, meu amigo, insanidade total, final de partida, olha aí o Vinix, é, buuia!